Olá a todos! Estou aqui agora com o Christian Roussas, ou o Crocas. Oi Christian, tudo bem? Tudo ótimo, e com você, Gabriel? Bem demais, obrigado por aceitar que você estava falando aqui com a gente. Você que estava agora há pouco ali na Arena Principal, entrevistando o Conde Zila, o Conde, né? E aí eu queria começar com essa pergunta, como é que foi entrevistar o Conde para essas milhares de pessoas? O que você absorveu de lá? Quais foram os insights? Eu acho que é muito importante trazer personagens brasileiros que são ícones e que mostram o que o Brasil tem de melhor. A gente vem passando por situações aí nesses últimos quatro anos péssimas, né? Que mostra sempre um lado muito ruim do brasileiro, que existe infelizmente, mas tem muito mais coisa boa para contar. E eu acho que a gente ter uma pessoa como o Conde, um profissional, um empreendedor, né? Com toda a sua história, com tudo que ele vem abrindo de mercado na área da cultura urbana brasileira, é muito importante que a gente conte essa boa história para o mundo. Então foi um prazer, é uma honra ter feito essa entrevista. Foi muito bom, a gente estava acompanhando lá, vocês estão de parabéns. Ó, e nada melhor do que você falar sobre novos formatos de conteúdo, né? De produção. Então, quais são as tendências, para onde o nosso público deve olhar, quais são as diferenças dos tipos de conteúdo? Olha, eu acho que as pessoas precisam estar mais atentas para o hábito. Acho que o hábito é o primeiro lugar que deveria estar a atenção, né? A gente hoje está sendo muito guiado em pensar primeiro na distribuição, pensar para onde isso vai. Os briefings chegam e são, eu quero um vídeo para o TikTok, um vídeo... Isso não é briefing, né? As pessoas não acordam e dizem, eu quero ir ver um vídeo no TikTok. Elas acordam e querem se entreter. A gente acorda e quer, e vai dormir, querendo ou informar, ou entreter, ou divertir, ou chorar, ou rir, enfim. A gente quer emoção, né? A gente quer sentir alguma coisa e o conteúdo é esse veículo de levar algo. Então, a minha sugestão é que primeiro se pense no conteúdo, na qualidade desse conteúdo, no storytelling que vai ser contado, no argumento da história. E aí, a partir disso, pense, espera, esse argumento, como é que ele vai ser consumido no hábito que é consumido no TikTok, né? No tempo de atenção que me dão no Instagram, né? Então, acho que esse caminho de prestar mais atenção no hábito e depois ver como a distribuição vai acontecer, é uma mudança que precisa ocorrer. As pessoas gostam de escutar histórias, se identificar, não é? É, todo mundo gosta, desde que a gente nasceu e desde que mundo é mundo, a gente gosta de contar e ouvir história. Então, isso ninguém nunca falou, não imagino lá o pessoal do tempo das cavernas dizendo, ah, deixa ele olhar um negócio no muro da parede. Não, ninguém vê isso, as pessoas estavam se entretendo de alguma forma ou se informando de alguma forma. Então, eu acho que, de novo, há uma confusão natural, porque tem muita coisa acontecendo, o mundo está mais complexo, mas ninguém, você não precisa escolher entre uma coisa ou outra, você pode ter o E, você pode ver a TV, o rádio, o podcast, o E, você tem mais opções e tudo ao mesmo tempo. Não tem porquê eu ficar dizendo que eu só quero, assim, ninguém se acorda e fala, eu vou ver só televisão? Não. Então, eu vou pegar um pouco agora que você abriu esse E e a minha próxima pergunta é exatamente sobre isso. A gente viu, recentemente, grandes produtores de podcasts, né, virando hubs de conteúdo. Acho que o futuro é esse? É diversificar? É agregar? Acho, eu acho que os publishers e os creators, eles têm cada vez mais o potencial de prestar atenção no seu DNA. Qual é a sua mensagem? Qual é o tipo de história? Quais são os temas? Qual é o tom de voz? Qual é o plano editorial? Eu acho que isso tem um amadurecimento para acontecer, porque, de novo, janela é janela, conteúdo é conteúdo. Então, alguém pode, sim, nascer, chamou a atenção primeiro da audiência via um podcast, mas o conteúdo é tão interessante que houve possibilidade de talento para ganhar escala em outras janelas de atenção. Então, eu acho que o talento do produtor de conteúdo é que vai guiar isso com o direito dele não querer, tá? Não é obrigatório nada, não existe uma regra a ser cumprida, mas, no meu ponto de vista, se você perde a oportunidade, né, de estar, sei lá, num podcast do seu carro, quando alguém te dá atenção para escutar você num carro, você pode ser esquecido e um outro competidor entrar naquele lugar do coração da pessoa, né, da memória afetiva daquela pessoa e passar a não consumir o seu conteúdo em outros lugares. Então, na minha concepção, estrategicamente, o ideal é que você esteja presente em todas essas janelas de hábito das pessoas, na rotina da pessoa o tempo inteiro. Muito bom. Olha, um dos tópicos que vocês levaram também lá para a Arena foi a questão da diversidade. Ainda temos que estar falando um pouco sobre isso. Qual o insight que vocês tiraram dali? Como falar para as empresas, né? Poxa, você tem que observar para esse ponto. Gabriel, tem muito o que avançar nisso, assim, ainda há muita fala e pouca prática, né, no tema. A diversidade não é um favor que se faz. A diversidade, ela, se você não quiser fazer isso como empresário ou como empresária ou como liderança, porque é o certo a ser feito, você faça pelo seu negócio, né? Você ter uma equipe diversa no seu time vai te prevenir da cagada, fazer merda, vai te prevenir de você naturalmente poder amplificar a sua audiência para um público que alguém diverso pode trazer uma outra história, um outro background de vivência, de tudo. Então, você amplifica o seu público, não diminui o seu público. Então, assim, se você concorda ou não com o correto a ser feito, é uma outra história. Em termos de negócio, se você ainda não investe em diversidade, você está comendo bola. Exatamente. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, você está agora em Portugal, certo? Estou. Estou morando aqui faz um ano e pouquinho. E o que você viu aqui no mercado de Portugal? É mais aberto para inovação? O que você enxergou aqui? Olha, eu acho que eu estou muito interessado em uma ponte entre Brasil e Europa, Europa e Brasil. Eu acho que são povos muito parecidos em muitas coisas e muito diferentes em várias outras. Acho que existe uma possibilidade de junção e match de coisas interessantes de um aprender com o outro. Naturalmente, a gente pensa no português. O português é o quarto idioma mais falado no mundo, mas é o segundo mais falado na internet. Então, você imagina o quanto de potencial de negócio e de apresentar criativos de um lado para o outro a gente tem para fazer. E aí é onde eu quero me misturar um pouquinho para ver como é. Legal. Eu não sabia desse dado aí. Muito interessante. Crocas, muito obrigado pela conversa. Um recado final para a audiência, uma mensagem que você queira passar ou então até uma ponte de contato? Olha, eu que agradeço a oportunidade. Não sei se seria uma mensagem ou nada que quem sou eu para isso, mas eu acho que a grande dificuldade hoje em dia é a autenticidade. As pessoas estão querendo muito, são pressionadas por conta dos dados, dos algoritmos, a ficarem querendo seduzir e agradar ao outro. Eu acho que, como dica, é tentar agradar a você mesmo. Se para você o conteúdo está bom, vai ter gente que vai querer te ver pelo que você é. O que a gente gosta no outro é a fragilidade, a autenticidade. Alguém muito perfeito é chato, né? Meio de mentira um pouco. Então, acho que é um pouco por aí. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente fica por aqui e continue acompanhando os conteúdos do DigitalX. O DigitalX no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrad, App, Mundo do Marketing e Startup.